Estamos de volta com o segundo bloco do Ecosol em Ação, hoje falando sobre a importância da economia solidária na emancipação da mulher, com a Jujuca, coordenadora do circuito Araribóia Espaço Itaipu e também com a Tereza Santos, que é presidente do MP Mulheres. Jujuca, a Tereza estava falando aí de como a economia solidária é uma forma de ampliar o espaço social da mulher. O setor, você acredita também que o setor oferece uma oportunidade da mulher também ser mãe, ser chefe do seu lar, que ela está em casa, podendo cuidar da família, podendo cuidar dos seus filhos e ao mesmo tempo criando ali a sua autonomia, a sua independência e tendo o seu próprio negócio. É isso, Jujuca? Com certeza. O que a gente vê hoje em dia, principalmente, é uma exploração do trabalho pequeno ainda muito preparado, né? E bem abaixo dos homens, fazendo as mesmas funções, às vezes até mais. Então, eu acredito que quando ela fica em casa, ela tem condição de fazer isso com propriedade, com tranquilidade no seu tempo, sem se explorar, né? Ainda tem a participação da família ao seu lado e também contribuindo. Fica tudo bem mais leve e sabendo que ela produz e que valorizar o trabalho dela ali, sem nenhum tipo de atravessador, né? E ninguém te explorando, porque a gente sabe que a mulher no trabalho, além da carga de ser mal remunerada, ela sofre assédios morais, sexuais e tudo mais. E quando ela tá em casa, ela se preserva, ela tá num ambiente acolhedor, né? E o que é importante, ali do lado dela, ela tem uma vizinha que também se inspira nela, né? E acaba virando um grande ciclo, né? Não fica só nela. A coisa flui, vai pra além da casa, da sua fronteira. E acaba mudando de bairro, né? De cidade e tudo mais. Eu acho que as mulheres têm um protagonismo imenso, principalmente na economia solidária, né? Eu percebo que elas concorrem, ao contrário, elas gostam de ter concorrência, vamos fazer, melhorar, trocam figurinha, sabe? É de uma forma tão leve, gente, que a gente não vê isso no capitalismo, né? É, você acha que essa forma de lidar aí, de estar uma ajudando a outra, né? Essa cooperação e essa autonomia, essa independência que elas constroem na economia solidária, isso ultrapassa também pra outros momentos da vida delas? Você acha que essa independência financeira é um pontapé inicial pra independência da mulher como um todo? Com certeza, vai pra além da questão financeira, ela passa a ter, a autoestima dela é outra, a partir do momento que ela faz o acolhimento, as formações, ela se empodeta, né? Ela passa a gostar dela e do produto dela, se sente valorizada. Então, não fica restrita só a questão da venda, ela vira outra mulher. Aprende a falar, colocar, sabe? A gente vê várias pessoas descontando. Às vezes você chega meio buchinho, né? Meio tímido, mas quando você vê, daí a pouco a mulher tá te dando aula, sabe? Com a sua experiência de vida. Não precisa nem ter academia. É o seu autoconhecimento, sabe? A troca que ela traz pras outras pessoas, que dá esse empoderamento e essa força que ela passa a ter e de se reconhecer como protagonista da vida dela, da família, do bairro e tudo mais. Tereza, esse acolhimento que eu falo agora com a Jujuca, você falou que foi percebendo, sem saber que era da economia solidária, né? Como que você, em que momento e de que forma você percebeu que você poderia ajudar as mulheres em situação de violência doméstica ou sofrendo por depressão, alguma doença, que você podia ajudar dentro da economia solidária, né? Depois que o movimento foi crescendo, você foi participando dos fóruns também. Como que você percebeu isso e passou a trazer essas mulheres pra dentro da economia solidária? Fazemos pequenas redes, né? Temos a rede de cuidadores de idosos, um ajudando a outra, indicando serviços, trabalhando, aprender alguma técnica nova, alguma coisa, vamos estar todo mundo junto fazendo essa formação, né? Entender que ninguém solta a mão de ninguém, que juntas nos tornamos mais fortes. E começamos a fazer, entendendo quais são as demandas, quais são as dúvidas. É precificação? Vamos trabalhar essa questão? Por que que o seu produto é especial? Porque tem uma história, o seu produto, a produção tem uma história, na hora da comercialização você vai contar essa história. A sua história como prestadora de serviço é necessária? Então, vou dar um exemplo, não vou falar o nome dela porque eu não perguntei se eu poderia, mas vou dar um exemplo de uma nossa maçoterapeuta, que ela estava incomodada com a numeração da roupa dela. Ela falou assim, Tereza, eu me amo, mas eu quero mudar. Eu falei assim, então vá, vá mudar. E ela começou. Então, ela hoje é uma maçoterapeuta, mas ela é uma maçoterapeuta que tem um grupo pra caminhada, pra fazer rapé, então é um diferencial. E eleva a autoestima da mulher também, né, Tereza? Exatamente, exatamente. Temos uma outra maçoterapeuta que ela veio, ela é artesã, isso eu quero aprender mais. Então, vamos fazer. Aí começamos a trabalhar com artesanato com ela. Ela veio por uma demanda e hoje é uma voluntária. porque as mulheres, elas vêm com uma demanda. Quando elas se sentem acolhidas, abraçadas, né, e tem a escuta, a gente fala assim, cada uma tem pessoas feridas. E tem como, mas a gente cura, conseguimos nos curar. E aí quando você se sente curada, você fala assim, agora é meu momento de cuidar de alguém. E as nossas voluntárias, uma cuida da outra. Cada uma tem sua história. Eu tenho uma que eu posso falar até o nome, que não há problema, que é a Alessandra. Ela tem um projeto dentro da nossa instituição, o nome é Laços com Amor. Porque ela foi acolhida pela instituição em um momento, que ela precisava muito, ela estava, não era questão de violência, era questão de depressão, né, ela estava sem a identidade dela. E mostramos o quanto que ela era preciosa pro mundo, pra natureza, pra todos. E ela começou a trabalhar hoje, ela faz parte da Economia Solidária, também da executiva do FESBEL, tá? E ela decidiu montar o projeto dentro da instituição Laços com Amor, pra cuidar das mulheres. Aí, artesanato e terapia. A cuidar dessas mulheres que nesse momento precisam de acolhimento, que precisam de um bom laço. Então, com isso, a gente vai replicando as boas histórias, bons atos. E mostramos que você consegue ter um bom viver, equilibrando com a economia. Que é muito gostoso você poder ir no supermercado e comprar o que você quer. Não esperar uma cesta básica, não ser condições. E você ensinar essa pessoa que ela pode muito mais. E ela reproduzir isso. Ela trazer outras. Porque o espaço convida todas a estarem no nosso espaço do MP Mulheres. É pequeno, mas é com carinho. E não é meu, não é de Alessandra, não é de Adriana, não é de Soraya. É de todas nós. E você percebe que essas mulheres, depois da independência financeira, seria aí um pontapé pra elas se tornarem também liderança dentro ali dos seus lares, das suas casas, e também na comunidade em que elas vivem. E aí, de repente, inspirar outras mulheres também? Sim. Essas mulheres se tornam lideranças. Cada uma em um dos seus segmentos. O exemplo que está dentro da nossa instituição é aquela que trabalha com aço, mas ela quer trabalhar na área... Ela trabalha com a comunidade voltada, de repente, pra criança. A outra que quer trabalhar voltada pra lideranças políticas. Cada uma voltada pra um tipo de liderança, de um trabalho. Cada uma se identificando com o que gosta. Na parte da cultura, na parte do esporte, da política pública. Temos um encontro, demos uma parada por causa da pandemia, mas é um curso de liderança vivencial feminina, falando sobre políticas públicas e essas mulheres, lá na ponta, como liderança, porque elas são multiplicadoras. E a gente mostra pra mulher que aquela que fala assim, ela não gosta de política, ela não gosta disso, ela trabalha política o tempo inteiro. Pergunte pra ela, pra essa mulher, que ela fala que não gosta de política, quais são os postos que estão funcionando, onde tem médicos, onde não tem, o que está acontecendo no Conselho Tutelar. Elas sabem tudo do município. Elas sabem tudo, elas vão te falar passar tudo. Aproveitando, fala pra gente a importância do desenvolvimento de políticas públicas na área de economia solidária, como é que funciona e como é que está a realidade na Baixada Fluminense, que é a sua vivência, né? O que eu percebo, né? Tivemos muitas vitórias, mas eu vejo que nós precisamos fazer um trabalho, que o Legislativo Executivo esteja mais próximo, que tenha uma formação maior do que é a economia solidária. De como, quem são os atores da economia solidária. O poder público entender que é diferente de algumas políticas que anteriormente tivemos, que é que você era usuário e o povo é olhado como usuário de um programa, de um programa de governo, de uma ação, a economia solidária não é vista dessa forma. As pessoas, os atores que utilizam a economia solidária, que fazem parte da economia solidária, eles entendem a questão da autogestão, eles precisam estar integrados na construção daquele ato, daquela política, daquele espaço. O importante disso é você estar em construção, como o grupo está todo mundo junto, construindo junto. Hoje estou aguardando a gente começar a voltar às feiras de economia solidária em Belfor Rocha, e, mas, a gente está com uma grande feira na Baixada, é o Festival de Economia Solidária. Jujuca, venha, eu te convido, venha conhecer o festival. Jujuca, fala para a gente um pouco, então, rapidamente, porque o nosso tempo, infelizmente, já chegou ao fim, em relação dessa questão da autogestão e da importância de políticas públicas também em Niterói. Nessa etária, não só em Niterói, mas política pública no país, desde a educação básica, está dentro das escolas, falando de economia solidária, para que as pessoas aprendam que o capital é uma coisa e a economia solidária é outra. A gente já teve secretaria de trabalho e renda, hoje acabou tudo no país, a gente está fazendo um retrocesso em relação a essas políticas que foram criadas e agora já não são mais. Então, a gente precisa retomar. Mas quem vai retomar isso, além dos nossos parlamentares, que eu hoje acredito aqui no Rio, está diferente. Algumas pessoas já se engajaram, já botam essa questão como sendo sua para ajudar a fazer essa diferença. tanto na Câmara de Vereadores, quanto na Alerje, a gente percebe um compromisso de alguns, mas não precisa ser de alguns, não deve ser de alguns, tem que ser de todos. A gente também tem uma lei municipal, temos um equipamento público de cogestão, mas isso tem que ser uma política permanente para todos os espaços, em todos os estados, municípios, que é extremamente, faz uma diferença incrível. E desenvolver mesmo políticas públicas nacionais que se concretizem e permaneçam e perdureçam por muitos e muitos anos. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, eu agradeço a participação das duas. E se você quiser rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerje, é só acessar o nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho